Bom dia a todos, na presença dos novos deputados Fábio Silva, Arthur Monteiro e Carlos Macedo, às 10h32 do dia 15 de junho de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinado a investigar a atuação do ECAD no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, dou por aberto os trabalhos da reunião de instalação com o objetivo de eleger o vice-presidente e o relator. Primeiro, queria fazer aqui um intróito agradecendo a presidência da Casa pela confiança, a confiança também dos nobres deputados que aqui se fazem presente, dizer que essa CPI foi montada com quem tem expertise sobre o tema, com quem tem dedicação com o setor artístico, direitos autorais, igreja, setor de eventos, bares e restaurantes, enfim, setores fundamentais para a nossa cidade e que se vêm diuturnamente aviltados por cobranças excessivas e muitas vezes até, diria eu, descabidas por parte do ECAD ou mesmo por parte dos artistas quando do não repasse. Eu estava conversando até com um amigo que é do setor de academias e ele me fez uma pergunta muito interessante, eu colocando das nossas preocupações e o que a gente podia, por qual caminho a gente podia enveredar, ele me fez uma pergunta que eu também fiquei bastante curioso, deputado Carlos, que é a seguinte, ele como academia está tocando a música da Shakira, o ECAD repassa para a Shakira? tem esse cuidado com os autores internacionais? Se com os nacionais a gente, através da nossa assessoria, começou já a levantar mais de 400 processos? Você imagina então, quando há uma longínqua relação de um cidadão forânio, cidadão estrangeiro, o que não pode acontecer? Então, acho que a gente tem a oportunidade nessa CPI, meus amigos, construir de fato um sistema que garanta efetivamente a proteção dos direitos autorais, mas também garantir o direito dos artistas e daqueles que trabalham com esses direitos autorais de terem o melhor relacionamento possível com uma entidade delegada do poder público, como é o ECAD, que é de direito privado. Então, começando a nossa deliberação, eu gostaria de indicar a pedido o deputado Carlos Macedo como vice-presidente, que havia nos pedido, e o deputado Fred Pacheco, que não pôde estar presente, para o cargo de relator. Como votam, senhores deputados? Bota a favor. Favorável, presidente. Favorável. Favorável. Estão eleitos os deputados Carlos Macedo, vice-presidente, deputados Fred Pacheco, para a relatoria. Agora, a gente estava conversando antes a respeito dos objetivos e da necessidade de a gente delinear melhor, a emenda, os objetivos, o fato determinante dessa CPI, e que o requerimento fala sobre denúncias lá do censo. E eu acho que é importante, até para a gente dar uma perfeição jurídica a esse ato, dizer quais são as denúncias, os principais tipos de denúncias, deputado Carlos Macedo. A primeira sendo essa questão do não repasse, ou um repasse muito diminuto, não negociado, com relação aos artistas. É uma relação unilateral. O Decade repassa o que ele bem entende para aquele determinado detentor de direito autoral. E eu acho que, sendo uma entidade de direito privado, essa taxa não está regulada por lei. A lei apenas prevê que ela existe. Mas ela não estipula um percentual, não estipula exatamente um delineador, uma parametricidade jurídica adequada para que se suprima a possibilidade, e, aliás, a obrigação de se negociar com o empresário do artista, com o próprio artista, enfim. Então, esse seria o primeiro delineador. E o segundo é a questão justamente do lado contrário. Como é que essas taxas são cobradas? Qual o parâmetro para a cobrança dessas taxas, por exemplo, as casas de shows, ou os eventos religiosos, ou, enfim, aqueles que fazem uso do direito autoral desses artistas? Uma academia, por exemplo, é por dia? É por música? Um show, por exemplo, é por tempo de show? É pelo line-up? Como é que isso é feito? E, aliás, como é que também é distribuído esse direito autoral posteriormente? A academia, por exemplo, tem que mandar quais músicas ele vai tocar? Para sim o ECA de fazer o repasso para esses artistas? Então, são questões fundamentais que a gente tem que se debruçar sobre. Gostaria de anunciar também a presença do nobre deputado professor José Mar. Muito bem-vindo. A gente está falando sobre os delineadores, os objetivos dessa colheira da comissão, no sentido de aperfeiçoar o requerimento inicial. Eu falo de denúncias lá do censo, e no requerimento há algumas práticas do ECAG ali denunciadas nessa casa, mas que a gente pudesse delinear, como fato determinante, qual o parâmetro das taxas que são cobradas e qual o parâmetro do recebimento do detentor de direito autoral. Qual o percentual que esse cara recebe? Como é que é feito no caso de artista internacional? Por que não há negociação privada, como entidade privada com o ECAG é, com o empresário, com o artista, enfim, para chegar a um bom termo do quanto esse cara tem que receber de direito autoral frente à cobrança feita pelo ECAG? Bom, como votam os senhores deputados nesse aspecto? A gente pode ir. Presidente, eu posso... E abrindo a palavra, claro. Eu só vou fazer uma sugestão, em motorização de vossa excelência, na CP que nós fizemos na CEDAI, a deputada Zaidan me deu a subrelatoria com relação ao TOE, que é o termo de ocorrência de irregularidade, eu fui subrelator. Eu estava na CP. O senhor estava na CP, vossa excelência estava, exatamente. Vossa excelência deve lembrar muito bem. Eu gostaria de solicitar, vossa excelência, se é possível eu ser o subrelator justamente com relação aos repasses para os artistas, tendo em vista que eu já tenho vasta experiência, nós temos a Rádio Melodia já há 35 anos, e a gente sabe muito bem o que acontece hoje no meio artístico. Se vossa excelência permitir, e os demais colegas permitirem, eu gostaria de ser o subrelator com relação a essa questão dos repasses para os artistas, e pode ter certeza que eu vou fazer um relatório bem elaborado, que será de grande satisfação para essa comissão. Deputado Fábio, primeiro eu quero dizer que sou amplamente favorável a isso, o senhor tem uma expertise enorme no assunto, seja na sua atividade empresarial privada, mas também tendo tido nessa casa uma ampla experiência na condução de CPIs, na formação delas, enfim, tenho certeza que os novos deputados, colocando isso em votação, a gente vai chegar a um bom tempo, vossa excelência será subrelator para esse repasse artístico. Como vota o deputado Arthur? Vota a favor. Favorável. Deputado Carlos, deputado... Favorável. Obrigado, presidente. Então, deputado Fábio Silva, fica com a subrelatoria para os repasses artísticos e também abro a palavra para os demais membros da comissão. Deputado Arthur, por favor. É muito bom dia a todos, senhor presidente. Bom dia, deputado Carlos Macedo, deputado professor José Mar, deputado Fábio Silva. Eu acho que a CPI vai ser de grande importância, porque ela vai valorizar, na verdade, deputado Carlos Macedo, a cultura do nosso estado do Rio de Janeiro. Os nossos artistas que... Artísticas que talvez não tenham uma fonte de renda e vê as suas obras, os seus trabalhos, que o ECAD, em tese, arrecada e não repassa. E eu pesquisando, o deputado Fábio Silva foi muito feliz nessa subrelatoria. Eu quero ser um instrumento para dar informações. Eu pesquisando de como nós vamos chegar a esse repasse que o ECAD recebe, porque a gente vai ter que materializar, quantificar. Eu fiz uma pesquisa jurídica e encontrei o parecer da PESGFN, 164 de 2018, que, senhor presidente, ele autoriza, por CPI estadual, a quebra do sigilo fiscal. E eu tenho certeza que o nosso subrelator, Flávio Silva, vai usar esse expediente aqui. E eu vou ler só o finalzinho do parecer, que são coisas que eu tenho... E o nosso presidente vai encaminhar dessa forma. O sigilo fiscal, isso já é um parecer da PESGFN, então, obriga os órgãos do Poder Público Federal de fiscalização a fornecer informações à CPI estadual. Ele só pede que o requerimento para quebra do sigilo deva ser adequadamente fundamentado. Os fatos investigados devem ser relacionados ao quadro de competência do Estado-membro ou do Distrito Federal. tem a necessidade da deliberação plenária da CPI. Essa é a personalidade do acesso às informações, que deve se restringir ao exame pelos integrantes da CPI e pelos titulares dos dados levantados. Então, a gente, seguindo essas premissas aqui, eu tenho certeza, senhor presidente, que a gente vai chegar a uma CPI que, na verdade, ela vai trazer um efeito social na cultura do Estado do Rio de Janeiro. E eu me coloco à disposição do presidente e todos os membros aqui, do nosso amigo Fábio Silva, para dar esse suporte jurídico tributário para a CPI ser levado adiante e atingir o que ela precisa. Muito bem. favorável às premissas, me vejo representado pela fala do presidente e deputado Jorge Felipe, pelo querido Arthur Monteiro, pelo subrelator que tem expertise como empresário de comunicação. Então, me vejo muito representado e creio que esse é um bom pavimento para tratar dos direitos dos artistas, da manutenção ou da própria cultura ou da forma como têm sido feitas as cobranças, as reclamações, como aqui já foram colocadas, que você encontra na própria página do ECAD, enfim, são premissas que eu acho que serão fundamentais e depois verificaremos quem iremos ouvir, além do ECAD, enfim, e artistas ou qualquer pessoa, gente ou promotores de eventos culturais que tenham se sentido de alguma forma lesado e não tenha ficado algo claro, eu acho que as premissas são excelentes. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Professor José Mano. Primeiro, obrigado pela concessão da palavra, também pelo convite e a possibilidade de estar aqui representando. Me sinto representado e espero colaborar tanto com a presidência quanto com a vice-presidência, quanto com o relator e quanto com o sub-relator desta comissão. Acho que nós temos um grande desafio que é o de promover a justiça dentro do debate e dentro das práticas que envolvem a produção e a autoria musical. nós temos a responsabilidade de fazer essa justiça, visto que não há o respeito principalmente ao valor autoral, como também a uma desvalorização da produção artística original. Então, acho que nós vamos ter muito trabalho aqui. Espero, no meu pouco conhecimento ainda dentro da causa, colaborar, mas quero ser mais um soldado desta comissão para que a gente possa fazer o melhor e o mais justo frente a esse debate. Obrigado, deputado Josemar. Só para a gente reiterar, o deputado Carlos Macedo já votou favorável com relação à adequação desses parâmetros. Como votam os senhores deputados? Vota a favor, presidente. Favorável. Favorável. Eu gostaria também de consignar o meu voto na presidência do trabalho, para essa comissão, tanto para a presidência quanto para a vice-presidência, quanto para a relatoria, que eu não votei e eu já tinha votado em relação sobre a relatoria. Consignado, deputado Josemar. Obrigado pela sua presteza, diligência e polidez com relação a essa nobre comissão. Muito obrigado. A gente vai criar um grupo de WhatsApp para os deputados da comissão. O deputado Arthur, haja visto a sua fala, tem certas questões que eu acho que seriam interessantes a gente debater em privado, que não é, enfim, que tenha, inclusive, amparo regimental quando a gente está falando de questões de segurança pública ou de informações confidenciais e sensíveis, inclusive fazer uma sessão sigilosa e por aí vai. Então, a gente pode construir também esse grupo de WhatsApp dos deputados e um dos deputados com as respectivas assessorias. Gostaria de questionar vossas excelências a respeito do nosso plano de trabalho e abrir a palavra para sugestões nesse aspecto. Vamos primeiro chamar o ECAD para fazer uma audiência aqui com a gente, sugeriria também o Ministério Público Estadual e o Federal, por ser uma entidade de âmbito nacional e as respectivas secretarias de fazenda. A gente podia fazer uma certa randomicidade, secretaria de fazenda estadual e a secretaria de fazenda da capital. E as associações, presidente, as associações como a Abramos, que o artista hoje, para receber o repasse por parte do ECAD, tem que ser associado a alguma associação, são mais de 20. Então, acho que, convocar as principais associações, são parte fundamental dessa CPI para saber como funciona esse repasse. Eu acho que as associações vão dar uma contribuição muito grande para essa CPI também. Se a vossa excelência quiser, eu já faço o levantamento das maiores associações do Rio, do estado do Rio de Janeiro. Vossa excelência, então, pode depois elencar essas associações. Pode deixar. Eu gostaria de, haja vista a gente recebeu no gabinete há um tempo atrás, uma certa, digamos, resistência por parte do ECAD de participar de eventual CPI ou qualquer outro instrumento em âmbito estadual de fiscalização e averiguação sob a alegação de que eles seriam um órgão federal. Eles não são um órgão federal, eles não são ente público, inclusive a própria lei de criação deles descreve claramente ali que eles são de direito privado. É ipsis verbis ali, não tem nem o que se discutir. Então, eu gostaria de que a gente pudesse primeiro aprovar a convocação do presidente do ECAD ou seu representante jurídico, mas que ele, porque a gente não perdesse uma sessão com aquela história de fiquei doente, não consegui vir, etc., já aprovar a convocação de um representante do ECAD, seja ele qual for. Como votam os senhores deputados? Favorável. 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 Então, maravilha. O senhor presidente pode dar só uma sugestão? Claro. Eu queria também convocar as pessoas que reclamaram do ECAD. A gente ter, quando chamar o ECAD também, talvez as pessoas que reclamam até antes, para a gente entender a demanda, as reclamações e entender a posição do ECAD. A minha sugestão fica nesse sentido aí. Olha, deputado Arthur, eu acho que a gente podia fazer, a gente vai ter várias reuniões, mas esse primeiro segmento, a gente fazer uma com essas associações, uma com o ECAD, uma com a MP, com a MPF, para entender como é feito o sistema deles e como esse sistema tem ou deixa de ter um controle. E, numa próxima, a gente faz uma justamente com o setor de bares e restaurantes, com os reclamantes, com os artistas, com o setor de bares e restaurantes, com o setor de eventos religiosos, para que a gente já tenha a informação por parte deles e depois faça esse respectivo contraponto. seria uma sugestão que eu faria para que a gente pudesse incrementar, numa segunda audiência, a nossa capacidade de questionamento ao ECAD. Presidente, permita a minha dúvida ao mesmo tempo e também algumas posições, buscando aqui ser bem humilde, visto que eu sou o deputado aqui que tem menos conhecimento da causa. O senhor é nosso professor. Não, eu sou um professor, mas não sou professor de música, nem de canto, não tenho habilidades estas que todos aqui têm, diferentes das minhas. Primeiro, eu acho que nós temos aqui alguns desafios e algumas questões. Primeiro, nesse plano de trabalho, deveríamos ter um cronograma, visto que nós temos uma temporalidade para definir as nossas ações. Essa é a primeira coisa que eu acho que temos que pensar, se nós não temos aí, se V. Exª poderia, de repente, conduzir isso para a gente poder caminhar dentro de uma temporalidade. Segunda questão também, o que eu acho que é importante, era que desta, tem um requerimento feito por V. Exª, mas ele é também um requerimento muito técnico dentro dos marcos da Casa. Eu acho que nós tínhamos que soltar uma nota pública desta comissão falando da necessidade do tema, falando da importância desse debate para que essa nota seja a referência que a sociedade tem do que nós estamos fazendo. Eu acho que é fundamental, inclusive, para a condução do nosso trabalho. Outra questão também que eu acho é definir as reuniões ordinárias para que a gente tenha ordinariedade no processo nosso. E, quarto aspecto que eu acho que é fundamental, eu dou muita importância à audiência pública. Então, eu acho que a audiência pública não pode ser o nosso primeiro passo. Ela não abre, ela não pode abrir uma CPI. Eu acho que é fundamental que a gente faça reunião com os setores. Eu me disponho até a vir mais aqui para consolidar, para aprender, para colaborar. E, depois, a gente construa uma audiência pública de grande porte. Porque a audiência pública é sempre um local de confronto de ideias. nós vimos lá aquela audiência pública dos navios que foi uma boa audiência. Tenho feito aqui algumas audiências que têm sido audiências de diferentes opiniões. Eu não acho legal nesse primeiro momento a gente fazer uma audiência onde a gente não tenha ainda consolidado, nós, enquanto parlamentares, opiniões mais fechadas. Essas são as minhas indicações. Posso estar equivocado, mas queria também ouvir os colegas. Que a gente deliberasse sobre isso, porque isso vai fazer a gente andar com mais velocidade. Eu acho que é muito bacana a ideia de a gente fazer uma nota pública à imprensa, até para, muito bem colocado pelo deputado Josemar, expor a sociedade fluminense, que a gente está ao lado dela na garantia dos direitos do setor de cultura, dos diversos setores referentes a esse tema dos direitos autorais. Agora, a questão de audiência pública, só por uma tecnicalidade, a gente estava falando em audiência pública, mas a CPI faz reunião, sempre. Quem faz audiência pública a gente só poderia fazer com comissão permanente. Na verdade, a CPI não teria esse escopo de poder. A gente pode até chamar de uma audiência pública, mas, de fato, essa reunião como uma reunião preparatória para a gente seguir e montar juntos esse cronograma, depois a gente pode consolidar por via de WhatsApp, enfim, e deliberar internamente. O que foi chamado de audiência não é uma audiência pública. É uma sessão, é uma reunião ordinária da CPI. Mas que a gente já iniciasse esses trabalhos com uma deliberação de quem a gente chamaria num primeiro momento para dar esse start. E a construção desse cronograma fica a cargo também de vossas excelências, essas ideias de quem chamar, como chamar, quando chamar, a gente estrutura isso junto no grupo de WhatsApp. Minha sugestão seria a gente fazer reuniões semanais. Acho que a gente não devia suspender o prazo durante o recesso, porque sempre os deputados ficam nas suas bases, tem problema com relação a isso. Então, para a gente fazer audiências absolutamente profícuas, acho que a gente devia respeitar esse prazo dos 30 dias do recesso, porque a gente só conseguiria fazer uma reunião, provavelmente, duas, talvez, com relação a esse período do recesso que é daqui a 15, 20 dias. Queria ouvir vossas excelências a respeito disso também. Acho que tem que suspender, não tem que suspender, a gente continua no recesso ou não continua no recesso? Minha opinião seria fazer essa primeira... Conta o prazo no recesso. Se a gente chamar reunião no recesso, a gente conta o prazo de 30 dias dos 90. Acho que era melhor suspender. A gente faz uma, se delineia, cronograma, etc., suspende e retorna. Interrompe o prazo e volta. Tá bom. Presidente, uma sugestão. Senhoras e senhores, eu queria colocar aqui para a apreciação dos senhores e até ver se há coerência no que nós vamos tratar aqui. Essa CPI, e eu acho que quando a gente fala de ECAD, nós não estamos falando apenas de direitos autorais. Existe também a relação do consumidor do produto artístico, da música, que paga por se usar uma ou várias músicas, então ele paga o ECAD, com a finalidade, é claro, de que o ECAD receba o seu percentual como administrador e representante dos interesses dos artistas, mas eu penso que é uma relação de direito de consumidor também, porque você compra e paga pelo produto. Então, eu considerei aqui, estou considerando e queria colocar para apreciação dos senhores, a importância de que o PROCON, como especialista em direitos do consumidor, também pudesse nos ajudar aqui ao norte na sua visão e futuramente se não há uma legislação, a gente, claro, os relatórios que serão produzidos aqui pelo relator, subrelator, com certeza irá propor uma legislação não apenas da transparência, porque é isso que essa CPI busca, o deputado Fábio Silva, deputado Arthur Monteiro, deputado professor José Mai, presidente Jorge Felipe Neto. Então, eu proponho aqui, coloco para análise, se o PROCON ou especialista em direitos do consumidor, no caso, o PROCON maior referência, não seria importante participar em algum momento desta CPI. Perfeito. Vamos chamar para a semana que vem a assessoria de CPIs, nossa querida Ellen, que está informando aqui, que a gente tem as quartas-feiras livres de manhã. Vamos chamar para a próxima, mesmo horário, 10 horas, convocado o ECAD, ou seu respectivo procurador, junto com Fazenda, PROCON, Fazenda Estadual, Fazenda da Capital, porque isso tem que transigir de alguma forma para o ISS também, MPF, e a gente convida as associações que, V. Exª também, deputado Fábio Silva muito bem colocou e que me foi entrar aqui pelo deputado Arthur Monteiro, abramos AMAR, ASSIM, BACEN, SICAM, SOCIMPRO e UBC, que são as associações que administram hoje o ECAD, para a gente entender esse fluxo todo de informações que a gente tem e que está pouco delineado, para que a gente então discuta esse cronograma e qual a melhor estratégia para tomar para garantir o direito do cidadão fluminense de ter o seu direito autoral respeitado, receber por ele e também não ser evidentemente ou eventualmente extorquido por parte de nenhuma dessas entidades. Pode ser? Ok. Então, convocado 10 horas, quarta. A gente vai passar a lista aqui depois das convocações. vai todo mundo junto. O que eu estou entendendo é todo mundo junto. Que horas é a CCJ? Quinta de manhã. Quinta a gente tem a Marta Rocha e a Renata pode botar o dia ou o dia uma hora. Tá bom, uma hora então, quarta-feira uma hora. Aí, de repente, escala, porque você vai ter que parar três por causa do plenário. Não pode invadir o plenário. Para as quinhentas. É duas horas, a gente vai ter. Chamar todo mundo não vale o tempo. É, mas eu acho que assim, essas sete entidades aqui, a gente vai chamar, escolhe uma para falar. Na verdade, a gente vai ter que ouvir quatro ou cinco Ministérios Públicos Estadual e Federal, mas como amigo escuro aqui da CPI, não sei se vocês vão ter muito, a gente vai ter bastante tempo para questionar o ECAD, se as associações administram o ECAD, a gente não precisa também ficar tendo informações repetidas ali, a gente, enfim, dele nenhum representante para eles, e também faz um negócio bacana. Então, ficou para que dia? Então, ficou para quarta-feira uma hora. Presidente, só uma sugestão aqui, só cumprimentando o que o deputado Carlos Macedo falou, esse recurso que a ECAD ela recebe, a gente não sabe o montante, a gente sabe que deve ser considerável. E um percentual que normalmente eles repassam é em torno de 85%. É interessante também essa CPI, se o plenário dela entender que é viável, esses 15% que fica com a ECAD, vê como é que eles gastam isso, administram isso. Isso é uma coisa interessante, porque é um recurso, todas as empresas, corporações, tem complice, vê que esses 15% que teoricamente é parte deles, como é que é aplicar isso daí? Então, é fundamental a gente recebê-los, e esse é o grande ponto, deputado Arthur, porque o ECAD repassa 85%, mas o deputado Fabio Silva já colocou aqui que tem uma outra escadinha, tem um degrauzinho ali que tem que ficar para a associação, afinal, o artista está afiliado à associação, não é de graça. Certamente. Outra questão, presidente. fica com esse artista, com esse produtor cultural? E com o autor, no caso, é o artista, o intérprete, e também quanto fica para o autor, o compositor. O compositor, exatamente. Temos dois aí. Exatamente. Temos dois. Outra questão que eu queria também sanar, outra dúvida, eu queria sanar com o ECAD, com as associações, no caso de falecimento do artista e do autor. Os direitos autorais vão para quem? Tem que ser aí, vai ter que usar a legislação civil que são os herdeiros. Exatamente. Pelo que nós fizemos uma pré-análise, fica com o ECAD. Fica como crédito prescrito, não é repassado para os herdeiros. Fica para o ECAD como crédito prescrito. Então, a gente tem que saber. A gente tem que saber quanto que ficou o crédito prescrito nos últimos dez anos. Mas pode ser que seja uma norma e não uma legislação. Sim, exatamente. Porque, qual é a questão em relação a livros? O livro, você tem, ele segue até um determinado período, ele pode ser divulgado, depois vira domínio público depois de 70 anos após a morte do autor. Então, existe uma legislação sobre isso. No caso dos artistas, nós temos que observar a legislação e criar similaridade. Entendeu? Porque pode ser uma norma. Uma norma não necessariamente é uma lei, que é a própria norma que o ECAD assim coloca. É, mas assim, aí, nesse caso específico aí, o ECAD não pode contrariar a norma legal de partilhamento de direito. existe uma norma quando a pessoa falece, tem os herdeiros legais. Não pode uma norma administrativa do ECAD se sobreviver a isso. Isso é um dado aqui, presidente, em 2022, sabe quanto foi a arrecadação do ECAD? 1,39 bilhão. Nossa. Então, deputado Carmarceiro, se pegar 15% que ficam com eles, a gente está vendo aí que eles, tem que ver como é que eles administram isso, 200 e poucos milhões. Então, é uma fonte custeio importante, presidente, para essa CPI se debruçar sobre isso e ver como é que é, vai para as associações, fica com a ECAD, como é que é aplicado isso daí. Tem um levantamento aqui que só no passado foram 44 milhões de reais em créditos prescritos. Créditos prescritos do ECAD? Onde houve o falecimento do artista, do autor, depois fica cinco anos à disposição dos titulares, não apareceu no titular, de qual o critério que eles usam a partir do momento que nenhum titular comparece para receber esses créditos. Então, 44 milhões, ninguém sabe o que aconteceu, a gente tem que descobrir também. Perfeito. No próprio site do ECAD estava falando que até agora foram distribuídos 440 milhões. Distribuídos Que não é 85% de um bilhão no ano passado. Em seis meses. Não, em seis meses. Seis meses. É, seis meses. 2023. Entendi, entendi. Então, a receita está batendo aí na história, nosso auditor está funcionando. Presidente, eu vou depois pedir uma subrelatoria de auditoria também na CPI que vai ser pelo valor envolvido. Eu acho que essa CPI vai avançar e vai promover difundir a cultura no estado do Rio de Janeiro. Ninguém melhor que Vossa Excelência para promover esse debate, esse profícuo trabalho, deputado. Pode ter certeza que vão tentar ajudar da melhor maneira possível. Maravilha. Deixa eu só fazer uma retificação aqui. A Ellen está me falando aqui que terça-feira às 10 horas não foi chamada a reunião de uma das CPIs, apesar do horário ter sido fixado, não foi chamado para a semana que vem. A gente podia fazer essa audiência com mais tempo terça às 10. Terça-feira tem a tributação. Que horas? às 11 horas. Bom, então vamos manter quinta uma hora, quarta uma hora, quarta uma hora, tá certo, quarta uma hora, após a CCJ, a gente garante que a gente tem esse tempo e faz os nossos questionamentos, duas horas, dá para a gente fazer alguém suar aqui. vai ficar tranquilo. Bom, senhores, alguém quer mais fazer uso da palavra? Não. Então, muito obrigado a consideração, a presença de todos. Tenho certeza que a gente vai fazer uma CPI profícua, histórica, que garanta o direito do setor cultural, de muita gente no Estado do Rio de Janeiro e que, evidentemente, cada um dos senhores aqui presentes pode se considerar um co-presidente dessa pauta para que a gente faça o melhor trabalho possível para a sociedade fulminense. Nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos. Cerrada a reunião, já com a convocação de quarta-feira, 13 horas. Boa.